O Cudê não consegue parar o Botafogo ali nos ajustes táticos do campo, nem no intervalo. O Cudê não consegue, tá? O Botafogo já tinha terminado o primeiro tempo melhor, mas até então estava razoável. Assim o Inter saia num contra-ataque. E ele não consegue ver que os caras estão muito melhores. Obviamente não consegue fazer nada na beira do campo. Só vai mudar depois de tomar um gol. E aí toma um a zero, um a um na verdade, né? Toma o primeiro gol e ele faz uma mudança que é trágica. Ele tira o Maurício e bota o Nico Hernandes. E esse é o Cudê. O Cudê é exatamente esse cara. É o cara que vai fazer a trocação e que também vai trocar, vai fazer mudanças no time radicais. E que às vezes vão dar muito certo, mas às vezes vão dar desastrosamente errado. Que foi esse caso, tentando jogar quase que com três zagueiros. Com o Nico Hernandes entrando no time, tirando um meio campista. Abre o meio, não ganha sistema defensivo. O que acontece? Os caras vão lá e fazem um 3x1 ao natural. Poderiam ter feito mais. Poderiam e olha, não seria nenhum crime. Então, pra mim, é importante colocar aqui que o Cudê que a gente vê tanto merda, mas tem que falar. Nesse jogo, o Cudê acabou abrindo o time e ele ilustra o que é exatamente um time treinado por ele. É um time que vai bater, é um time que vai atacar, é um time que por vezes vai sair e num primeiro tempo vai estar 3x0. Mas se não faz o resultado, ele também deixa muita brecha, ele também deixa muito espaço vazio, ele também pressiona alto e vai tomar contra-ataque. E aí, desta vez, o Botafogo que é bem treinado, tem bons jogadores, tem mais coletivo, é mais do que praticamente todos os times do Campeonato Brasileiro. Vai lá e faz 1x1, 2x1, 3x1 ao natural, podendo fazer mais. Mas, esta é a situação, e este é o segundo jogo do Cudê que o time vai muito bem no primeiro tempo, embora que com propostas diferentes, lá em Buenos Aires era uma proposta completamente diferente de atacar menos, mas sair no contra-ataque. Aqui o Inter ainda duelou um pouco mais com o Botafogo, tudo normal, mas morre na segunda etapa. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas eu também preciso colocar que alguns jogadores não se ajudam. Eu cito, por exemplo, aqui o Nico Hernandes, um exemplo clássico que claramente o cara, ele entra mal, ele entra não se ajudando, ele até faz um dos gols que ele erra e toca contra, pra mim foi dele, a bola não ia entrar, mas não era, acho que o Botafogo faria. Mesmo se o Rocher não tivesse errado naquele lance, o Botafogo ia fazer gol. O Botafogo se quisesse, faria, ah não, mas a bola, o juiz anulasse o gol dos caras e tal, a bola em outro momento ia entrar porque eles estavam melhores. Mas eu preciso registrar isso. Outra, o Ener Valencia, um cara que fez um bom primeiro tempo, mas por exemplo, no intervalo do jogo ele vai lá, fica bravo, reclamar da arbitragem, depois fica bravo quando tiram ele e tal. Cara, ele parece que tá meio acelerado, tá um pouco acima do ponto, principalmente nessa questão fora, no bastidor aí do Ener Valencia, tá ficando meio esquisito já, já é o terceiro, quarto episódio que acontece, já tinha tido um outro no treinamento que a gente viu, ele ficar esquentado, aí o famoso caso do Magrão, agora esse caso também, tá meio, sabe, numa rotação um pouco acima do que deveria o Ener Valencia que também subiu na segunda etapa. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau.